Como eu faço para estar visualizando o calendário oficial de pagamento do Auxílio Brasil pelo aplicativo? Então pessoal, fica nesse vídeo até o final que eu vou estar mostrando passo a passo como você está verificando o calendário oficial do pagamento do Auxílio Brasil. Pessoal, mas antes do vídeo começar, eu convido carinhosamente todos vocês para estar deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações porque todo dia sai vídeo aqui no canal com informações sobre o Caixa Tem, sobre o Auxílio Brasil e sobre outras novidades que vai estar ajudando todos vocês. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Beleza pessoal, já que você se inscreveu no canal, ativa o sininho e deixa o like, muito bem. Então sem mais delongas, sim, bora para o vídeo. Bom pessoal, muitos já sabem, mas também muitos não sabem como está verificando o calendário oficial do Auxílio Brasil do mês de setembro. Para a gente verificar, esse calendário é muito simples e muito fácil, mas muitos de vocês não sabem como está verificando. Pessoal, eu estou recebendo muita mensagem no Instagram que muitos de vocês estão com o problema com o aplicativo do Caixa Tem. Então se você é uma dessas pessoas que enfrenta problema no aplicativo do Caixa Tem, eu vou deixar o link do meu Instagram aí na descrição. Então me chama lá que eu estarei ajudando todos vocês. Pessoal, também vou deixar o link do grupo do Telegram aí na descrição. Caso você queira entrar, sinta-se à vontade. Bom pessoal, primeiramente para você estar verificando o calendário oficial do Auxílio Brasil, você vai fazer login na sua conta do Caixa Tem. Bom pessoal, se você ainda não atualizou o seu aplicativo do Caixa Tem, eu recomendo você estar atualizando, porque ele veio com uma novidade muito boa. Então eu vou deixar o link aí na descrição, caso você ainda não tenha atualizado, para vocês estar atualizando. Então pessoal, quando você atualizar o seu aplicativo do Caixa Tem, você vai estar entrando e essa é a tela inicial do aplicativo. Para você estar entrando na sua conta, você vai informar o seu CPF em cima e a sua senha embaixo. Quando você informar o seu CPF em cima e a sua senha embaixo, você vai marcar essa caixinha Não Sou Um Robô. Quando você marcar essa caixinha, esse nome continuar, vai estar visível para você. Então você vai dar um clique e vai estar entrando na sua conta do Caixa Tem. Bom pessoal, quando você entrar na sua conta do Caixa Tem, essa é a tela inicial. Para você estar verificando o calendário oficial do Caixa Tem, você vai rolar para baixo até você encontrar a opção de Auxílio Brasil. Como vocês estão vendo, eu acabei de encontrar aqui a opção Auxílio Brasil. Então a gente vai dar um clique e quando a gente clicar, pessoal, ele vai estar mostrando essas mensagens para você. Se você quiser ler, pessoal, sinta-se à vontade e vocês podem ler. Então, quando você ler, mas é se você quiser ler. Se você não quiser, você pode vir para essa etapa de baixo. Aqui embaixo, pessoal, vai ter essa mensagem com essas três opções. Então você vai clicar nessa primeira, calendário de pagamento. Então você vai dar um clique e quando você clicar, você pode rolar para baixo que aqui vai estar o calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Bom pessoal, aqui nessa parte você vai ver o seu NIS e logo ao lado você vai ver os meses. Bom pessoal, como a gente está em setembro, então você vai ver o seu NIS de acordo com o mês. Como vocês podem ver, o NIS Sinal 1 começará dia 19 de setembro. Então você vai procurar o seu mês. Um exemplo, se o seu NIS é o NIS 6, vocês vão vir no mês de setembro e ver qual é a data do NIS 6. Para você ver, a data do NIS 6 é o dia 26 de setembro. Então pessoal, esse é o calendário oficial de pagamentos do Auxílio Brasil do mês de setembro. Então pessoal, o vídeo é esse e eu espero ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então é isso pessoal, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!